Já peço para você que, se puder, curta essa nossa videoaula. E aqui eu deixo a sugestão dos dois livros-textos usados nessa aula. O primeiro, Geometria Analítica, de Alfredo Stenbruch e Paul Interli. E o segundo, Geometria Analítica, um tratamento vetorial, por Paulo Boulos e Ivan Camargo. Os links dos dois livros estão colocados aí na descrição, se você quiser ir atrás deles. Mas chega de papo e vamos para a nossa videoaula. Outro ponto muito importante para nós é saber quando três pontos estão alinhados. Ou seja, quando os três pontos estão em linha reta. Então, é possível verificar isso no plano. Lembrando que dois pontos estão sempre alinhados. Você sempre consegue uma reta que passa por esses dois pontos. Mas três pontos nem sempre estão alinhados. Mas na imagem abaixo você tem aqui três pontos alinhados. A, X1, Y1, B, X2, Y2 e C, X3, Y3. Nós queremos estabelecer uma condição que garanta para nós se esses pontos estão ou não alinhados. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos prolongar a reta horizontal que passa por A, obtendo os pontos P e Q. Então, aqui. Vai prolongar essa reta. E vamos obter aqui os pontos P, que é o ponto baixado de B e o ponto Q, que é o ponto baixado de C. Novamente, a gente sabe que os triângulos ABP e ACQ, então, ABP e ACQ, o maior, são semelhantes. Pela mesma lógica que a gente usou para encontrar a coordenada X lá do ponto médio. Tá bom? Decorre, então, da proporção. E agora nós vamos usar a seguinte proporção. AQ dividido por AP tem que ser igual a CQ dividido por BP. Então, agora nós vamos usar esses dois segmentos e esses dois segmentos. nós vamos usar o CQ e o BP. Tá bom? Lembrando que, como eles são semelhantes, todos os lados respectivos têm que estar em proporção. Bom, como o segmento AQ é paralelo ao eixo X, então, o tamanho dele é medido por X3 menos X1. Tudo bem? Da mesma forma, o segmento CQ é paralelo ao eixo Y, então, o seu tamanho é Y3 menos Y1. Da mesma forma, o tamanho AP é X2 menos X1 e o tamanho BP é Y2 menos Y1. Então, substituindo aqui nessa relação de semelhança que eu tenho para os lados desses dois triângulos, eu fico com X3 menos X1 dividido por X2 menos X1, Y3 menos Y1 dividido por Y2 menos Y1. Como eu sei que nenhum desses segmentos vão ter tamanho igual a zero, porque isso é o básico, eu posso fazer uma multiplicação cruzada. Então, X2 menos X1 vai multiplicar Y3 menos Y1 e Y2 menos Y1 vai multiplicar X3 menos X1. Na hora que eu fizer esse produto, eu vou chegar exatamente nesse produto aqui. Por quê? Porque o produto Y3 menos Y1 com X2 menos X1 está do lado direito da igualdade, eu passo ele para o lado esquerdo, eu tenho que trocar o sinal igualado a zero. Ok? Bom, se você expandir esse produto, ou seja, multiplicar cruzado aqui, aqui você vai precisar de um pouquinho de paciência para fazer essa conta e depois um pouquinho de inspiração para perceber o que você vai obter, é exatamente o determinante de uma matriz que tem como linhas as coordenadas de cada um dos três pontos aonde o último elemento é 1. Ok? Mas isso vem dessa relação. Tá bom? Não é que eu estou pegando um ponto no R3, um ponto tridimensional, e estou considerando o plano no R3. Não é essa a ideia. vem da própria definição de determinante. Então, com essa observação, a nossa, então, condição de alinhamento é que esse determinante seja igual a zero. Se ele for diferente de zero, os três pontos não estão alinhados. Se for igual a zero, os três pontos estarão alinhados. Ok? Para exemplificar, nós vamos verificar se esses três pontos aqui, 6 e 5, 3 e 4, menos 3 e 2, são colineares, ou seja, estão sobre a mesma reta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o determinante com as coordenadas, 6, 5, 3, 4, menos 3 e 2, e na última coluna eu vou encher ela de 1. E aí, eu uso aqui a regra de Sari, para você ter um determinante 3 por 3, usa a regra de Sari e você vai encontrar que esse determinante é igual a zero. Tá bom? Não vou entrar aqui nos detalhes da regra de Sari, se você não domina essa regra de determinante. Nós temos uma aula aqui apenas sobre determinantes, eu vou deixar linkado para vocês aí. Tá bom? Inclusive, já tem até um cortezinho só sobre a regra de Sari, para já ser mais direto. Como o determinante é igual a zero, logo eu posso concluir, então, que esses 3 pontos são sim colineares, tá? Eles estão sobre a mesma regra. E aí, gostou dessa nossa aula introdutória sobre o R2? Se você gostou, se essa aula te ajudou, eu peço, então, para você apoiar o nosso projeto. Como? Curta a aula, compartilhe com seus colegas, inscreva-se no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, você pode fazer um Pix para nós, a chave Pix está aí, está também na descrição. E na descrição você também encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como dos livros que a gente citou lá no início da aula. Então, era isso. Até a próxima aula. Abraços.